Ele olhou essa tua roupa aí, ele vestiu, isso é um hack Ah, é, né mesmo, né? Os hacks fica... Os hacks não tem roupa não, né? Aqueles a conta nova, né? É, ele olhou, rapaz, isso é um hack, eu metei o pé daqui Se eu fosse jogar contra tudo, tu me visse correndo assim atrás, tu ia correr ou tu ia trocar tira comigo? Mas, rapaz, eu ia voar, isso era voar, isso é um hack E aí, rapaziada, mais um vídeo do Cafinha aí, rapaziada Espero que vocês gostem de... Ó, se tu viu essa roupinha, meu parceiro, na ranqueada, tu mete o pé, tu corre, rapaz Porque o bagulho é doido Essa roupinha, todo mundo que usa essa roupinha aí Ou o cara criou a conta nova, ou o cara é hack Provavelmente o cara é hack Se ele tá caramba consigo, ele é hack Porque se ele não fosse hack, ele nem ia ter essa roupa Porque quando o hack, ele usa hack, ele pega assim e usa e dá de cabeça E ele toma ban Então ele não vai usar uma conta que tem skin Ele vai usar uma conta que não tem roupa Então... Entendeu, rapaziada? Então, ó, se tu é fera, se tu é brabo, se tu é lindo, tu é maravilhoso Se tu é galã, se tu é mestre, se tu é feliz, se tu é triste Deixa o likezão aí, se inscreve no canal Bora pegar 2 milhões de inscritos, rapaziada Compartilha esse vídeo com teu amigo aí E é isso, meu parceiro Tamo junto e valeu E aí, mano, tá me ouvindo? Meu fone tá bom aí, mano? E aí, leque? Meu fone tá bom aí, cara? Oi? Aqui é bom, aqui tem muita arma pra gente, pô, relaxa Nossa Ô, mano Ô, Yari Oi Você é homem ou você é mulher? Eu sou mulher Ah, tá É porque você tá, tipo, você tá falando meio com sono E aí eu não consegui, desculpa, tá? Não consegui entender direito Eu sou rouco Eu sou rouco De boa Foi mal E aí, vocês estão da onde? Maranhão Maranhão? Eu sou aqui do Rio, eu Do Rio? Aham Então é sapo É o quê? É o quê? Ah, sapo Ah, vacilão, vacilão, né? Rio de Janeiro, mano Eu sou gringo Eu sou gringo Brincadeira Aí Vocês são casal, é? Ou vocês são só amigão? Vocês quem? Vocês dois Não Oi? Eu não Vocês são casal ou vocês são amigo? Acho que eu nem conheço nenhum de vocês Ah, nenhum Ah, tá Eu sei que vocês se conhecia já, pô Não Aqui é a maioria aleatória A maioria aleatória, né? Só pra tretar mesmo Matar, morrer Jogar de novo É Dá pra gente ganhar isso aqui, eu acho, hein? Será que a gente ganha? Eu confio Eu confio que a gente ganha, mano Já já vai começar a chegar uma galera aqui É Aí Vocês botam diamante no jogo? Pode, de vez em quando é bom Vocês já botaram quanto no máximo, assim, de diamante? Rapaz, uns 300 300? 300 reais? Reais, é Caraca Já tem diamante aí na conta? Tem nada Torra tudinho Você torra tudo na hora? Mas, rapaz Tá tendo promoção agora, pô, de 110% Caraca, aí Tipo, tu botar 4k, tu ganha mais 5, faz 9 Sério? Não E você já recarregou? Dá não E Ah, você não recarregou, não? Rapaz, nem sei se eu vou Vou recarregar 5 reais pra mim, mano Você tem aí? Não tem Sei Pra me comprar uma skin, mano Tem não, né? Tá bom Eu queria ter uma skin, eu não tenho nada Eu tenho 17 17 Uhum Por que? Você acha que eu tenho quanto? 20, 21 Caraca Eita Também tira aqui, ó Vou curar minha vida Olha lá Olha lá, tá correndo Correu, correu Vocês tão vendo? É 300 Mataram? Tá tomando tiro de onde, galera? Vou mirar pra aí, vou mirar pra aí Chega aí, Lara Tem cara aqui, ó Trocar tiro, vamos Chegando Olha que legal Caraca, tu é cheio de roupa, hein Quanto faz essa mochila aí? Eu não tenho roupa Eu não Tu é novo? Eu já Tem dois meses que eu jogo Jogo legal, eu gostei Meu primo que me apresentou esse jogo Não sabia que tinha Não sabia, não Todo mundo ficava falando disso aqui Mas eu nunca joguei, não Aí eu comecei pouco tempo Agora tô viciado, meu Deus do céu Nem dorme mais Não dorme mais, não Olha a hora mesmo Uma hora da manhã já vai dar, cara E eu tô aqui jogando, cara Olha só Eu comecei jogando Call of Duty Depois é que eu passei pra cá Aí, alguém me tira desse jogo, pelo amor de Deus, senhor Ah, pronto Deleta aí o teu celular Consigo não, mano Tô viciado O fato que é um jeito de tu parar de jogar Não, eu não tenho roupa e tô jogando viciado Imagina se eu tivesse roupa Você tá é doido Pois é, pega o cartão aí de alguém teu Compra diamante aí Tá maluco? Aí eu morro depois, né Tá doido Puta, mas é muito tapa na cara Mas é só tu jogar bastante Que tu ganha bastante coisa Eu tô mestre já Eu tô mestre Eu peguei mestre Foi ontem Eu fico vendo dica de proplay no YouTube Você rever também? Dá pra te atualizar o passe também É? Eu comeu gelo pra no cu O teu? Ladrão de gelo Que é do crime Depois vocês não se conhecem não, né? Com essa intimidade toda Eu sou assim mesmo Então tá bom então Então vamos que vamos Aí, peidamos Peidamos pros caras Corremos Achei moeda pra... Onde que tem negócio de comprar Pra gente gastar essa moeda sua aí Procura aí Bota o Rá Achei moeda aqui também, ó Rá, tô com a mochila 3 Colete 3 Boa Boa Ô, você não tem diamante sobrando não? Pra dar presente pra mim? Ó, uma bolsa 3 aqui, ó Que chegar primeiro O único diamante que eu tenho é do meu anel Arrasou Caraca Então você é rica Se você vender o anel Você acha que você consegue botar quantos diamantes? Nada, meus 15 anos Ah, dos 15 anos Ah, então é de recordação, né? E você tem quantos anos agora? Tenho 21 21, caraca Então tem 6 anos que você tem esse anel aí, ó Ó, não sabe de onde De cima ou de baixo Ih, olha lá E não se conhece Imagina se conhecesse Pelo amor de Deus Pois então Quero nem ver esse negócio aí Ó, não, Radão, goiá Até agora ainda não ri ninguém Não matamos ninguém Ainda bem, né? Porque se a gente visse alguém aqui Eu acho que a gente ia morrer Que nada, pá Eu peguei mestre de campo Igual o Lohan ali, ó Dentro da guarita Rabotão pra correr aí tu, filho Eu nada Ele que correu Porque ele ficou Ele viu 4 negão vindo Vocês dois aí atrás de mim Vindo aí pra cima do cara E ele saiu correndo Ele olhou essa tua roupa aí E ele viste ser um hack Ah, é, né? O hack não tem roupa não, né? Porque eles arrumam Quanta nova, né? É, é mesmo É, rapaz, esse é um hack Eu vou meter o pé daqui Se eu fosse jogar contra tudo Tu me visse correndo assim atrás Tu ia correr ou tu ia trocar tira comigo? Mais rápido eu ia voar Você era voado Isso é um hack Mochilinha da Garena Ah, é doido Sabia que isso aí pode se tornar um preconceito futuramente, cara? Mas, rapaz É Tem nem como Tem esse papo Só porque eu não tenho roupa Fica achando que eu sou hack, cara Não é possível Aí vai começar o cancelamento Ih, vai dar Tá difícil encontrar pessoas aqui pra gente matar, né? Eles tão olhando tu Eles tão te sabendo que tu tá por perto Eles correm Eles correm Tem medo do Carlin, né? Ora Eu vou jogar junto com a Lari aqui, ó Teu nome é Lari, por quê? Teu nome Vou adivinhar teu nome Lari de... Larisbeula Acertei? Não é Mari Larisbeula, não? Marissa Ramos Ah, Larissa, pô Pensei que era Larisbeula É porque aqui na rua tem uma menina que chama Larisbeula Aqui, ó Aqui, ó Trocação de tiro aqui, ó Tretou aqui, ó Olha só Eita, plantinha correndo Segura a plantinha Eita Bota gelo, bota gelo, bota gelo É, dá com os caras atirando vocês lá Não, bora ficar aqui no de trás Tem gente aqui atrás Aqui, tão ruchando na gente, galera Tem gente aqui atrás Tá ruchando aqui, ó Acho que tá ruchando Ai, tá, tá de lança Deu merda aqui, vou morrer Três, pitty, 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 pitty Morri Ô, mané, caraca Cês visse o que aconteceu? Morreu com a tua mina O cara morreu com a minha mina? Ô, caraca Ô, me dá um diamante aí, galera Quase que a gente ganha Por favor, por favor, por favor Porque eu wasn't getting paid Dizos I can't blame Nobody feeling my pain I don't wanna switch my lanes And I don't think I'm going the same Things don't feel the same I don't wanna play no game Tchau, tchau